Gente, vamos falando agora sobre as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Vocês sabem que entrou em vigor, desde a segunda-feira passada, algumas mudanças, algumas alterações no Código Brasileiro de Trânsito. Entre as mudanças, gente, está a que permite você furar, passar no sinal vermelho, mas para fazer a conversão à direita, viu? A Daiane Oliveira, ela preparou uma reportagem para a gente, explicando certinho quando você pode fazer isso. A normativa consta no artigo 44A, onde diz que é livre o movimento de conversão à direita, diante de sinal vermelho do semáforo, onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão. As alterações do Código de Trânsito permitem a conversão à direita no cruzamento semaporizado, mesmo quando o sinal estiver vermelho. Mas para isso, precisa ter também a sinalização expressando que é permitido fazer essa conversão à direita. Fica então a cargo de cada cidade realizar um estudo de trânsito, analisando a viabilidade dos pontos possíveis a receberem este tipo de sinalização para indicar a conversão e se enquadrar a nova regra. E essa é uma mudança que veio para, assim, que já era utilizada em muitos municípios, muitos locais, então veio para regulamentar isso. Aqui no nosso município, nós não temos nenhum local que ainda é permitido isso. Nós estamos estudando, vendo se há possibilidade de colocar em algum local. Já adianto que são poucos que vão permitir isso, porque a gente tem que criar uma outra faixa, uma terceira faixa de rolamento, em alguns casos, ou uma segunda faixa de rolamento, para que a pessoa que quer ficar parada, que quer ir reto, não fique parada e de trás buzinando, achando que ele está respeitando. Então, tem que ser criada uma nova faixa de rolamento. Então, a polícia vai estudar muito caso a caso, para não prejudicar o comércio, às vezes, a residência que tem ali na frente, uma árvore, alguma coisa que tem na esquina, que nós vamos ter que tirar uma faixa razoável do estacionamento para criar essa faixa mais de rolamento. Então, nós vamos analisar caso a caso e ver se dá para fazer isso ou não. Mesmo com esta permissão, para o motorista furar o sinal vermelho ao fazer a conversão à direita, é preciso analisar se há uma placa de sinalização que permita ele fazer isso. Do contrário, ele pode ser mutado. É preciso analisar também a viabilidade e que não haja risco do carro bloquear a passagem para evitar acidentes. É o que prevê o artigo 45 do Código de Trânsito Brasileiro, onde diz que, mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, nenhum condutor pode entrar em uma interseção se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área do cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito transversal. Então, não havendo essa sinalização, o motorista furando o sinal para fazer essa conversão, ele será mutado? Isso, exatamente. O código deixa claro isso aí, que se não tiver a placa, não pode fazer essa conversão. Então, aqui em Dela Gosta, não é permitido em um local, se acontecer isso, algum policial ou agente de trânsito flagrar, ele pode ser autuado, esse condutor. Além da sinalização, mesmo que houvesse, se ele corresse o risco de bloquear ou ficar com o carro atravessado, isso também gera multa? Gera multa e ele tem que respeitar, além dos outros veículos, principalmente o pedestre, porque se o pedestre estiver na faixa de pedestre, nesse caso, o pedestre tem a preferência, tá? Então, tem que ser muito penalizado esse ponto também, do pedestre, caso a caso, ver se ele não vai atrapalhar o fluxo do pedestre. Com o fluxo de veículos reduzido nas ruas, os agentes municipais de trânsito ainda não tiveram tantos problemas em relação ao descumprimento das novas regras por parte dos motoristas, mas as fiscalizações são contínuas e para quem for flagrado desobedecendo uma das normas, está sujeito a autuação e multa. Menos gente circulando nas ruas diminui o número de infrações que são cometidas, tá? E da mesma forma, os agentes, como tem menos movimento, acaba tendo menos infrações ocorrendo, acaba lavrando menos autos, tá? Então, mas o trabalho é constante, os agentes estão na rua todos os dias, principalmente segunda a sábado, o dia todo, em vários pontos da cidade, eles se revezam.